O programa é patrocinado por Ordem dos Contabilistas Certificados Olá, hoje vamos falar de IVA do Pão. As vendas de pão e produtos de idêntica natureza, tais como gresinos, pão de leite, regueifas e tostas, constavam da lista de taxa reduzida do IVA. Mas o Orçamento de Estado para 2016 fez alterações no imposto de alguns alimentos. A lei passou só a prever, de forma exclusiva, o pão. Mas esta mudança não significa que os outros produtos deixem de poder ser vendidos a esta taxa reduzida. Isso agora depende das características a que devem obter os diferentes tipos de pão e de produtos a fim e essas regras estão definidas numa portaria. Por exemplo, continuam a ser contemplados com a taxa reduzida, os pães de leite e o pão tostado, ou tostas que se encontram expressamente indicados na lei. Impostos, eu explico.